Começamos o Notícias Pastorais desta semana falando de formação. Durante dez dias, leigos e missionários se reuniram no auditório da CNBB Norte 2 para participar do curso de aprofundamento bíblico, promovido pelo Instituto de Formação Pastoral Regional. O curso que teve início no último dia 13 e segue até o dia 23 de janeiro, é destinado a missionários, leigos e assessores de prelazias, paróquias e comunidades. O estudo bíblico é direcionado e dividido em três etapas. A primeira etapa é sobre a formação do povo de Deus e uma introdução à Bíblia até o exílio e pós-exílio. A segunda etapa, nós temos o período grego, Jesus histórico e os evangelhos sinódicos. E a última etapa, que é a terceira, compreende os períodos das cartas paulinas, cartas joaninas e o livro do Apocalipse. No segundo dia de estudo, o grupo de 30 pessoas inscritas no curso recebeu ainda a visita do Bispo Apsiliar da Arquidiocese de Belém, que falou sobre o aprofundamento bíblico. Ele é de grande importância, sobretudo, para que as pessoas possam vivenciar a Palavra de Deus. Porque o que eu mais vejo é a necessidade da Palavra de Deus chegar nas mãos das pessoas. Porque a Palavra de Deus, vivida, assumida na vida das pessoas, ela se torna um instrumento de transformação da própria vida das pessoas, por causa da intimidade com a Palavra, da vida de oração. Durante o estudo, colaboradores do Instituto de Formação Pastoral Regional, vindo de todos os estados do país, dão o embasamento teórico que a comunidade precisa para viver o Evangelho. Um grande aprendizado de valores, conhecimento, e isso é o que me empolga a me preparar para que também eu possa contribuir lá na minha comunidade, na minha diocese, com o povo com quem a gente convive e trabalha. Já chegou em nossas mãos o livro de Dom Alberto Avera Correia, arcebispo de Belém, Retiro Popular 2017, e este ano com o tema Um Coração para Amar. É um livro que nos ajuda a vivenciarmos o período da quaresma. Quem quiser mais informações para adquirir o livro, é só ligar para a TV Nazaré pelo número 4006-9200. Lembrando que o DDD é 91. Ou você pode vir à Fundação Nazaré, aqui em Belém, que além de adquirir o livro Retiro Popular 2017, você também conhece as nossas instalações. Durante esta semana que se inicia, vai acontecer um evento muito especial para a juventude. E para falar sobre este evento, está aqui o padre Paulo da Eucaristia, que estará coordenando todo este evento que vai acontecer. Padre, qual é este evento para a juventude? Este evento se chama Conferência Jovem, o Amor Humano no Plano Divino. Foi feito justamente para a juventude. O tema é baseado nas catequeses de São João Paulo II, na qual ele deu o nome de Teologia do Corpo. E nós, basicamente, por conta dessa estrutura que o próprio Papa criou, dessa história de um ser humano, um jovem, mas ser humano no geral, dessa autodestruição humana, ele criou temas muito importantes para a vida humana, e para ingressar e engrenar a juventude de maneira especial na sociedade de hoje com valores específicos e que vão fazer com que eles sejam seres humanos melhores para todo mundo e aonde eles forem engajados. E apesar do evento ter como tema para a juventude, ela não é restrita à juventude. Não, não. Quem pode participar desse evento? Tem alguma inscrição para fazer, quem quer participar? Na verdade, nós não temos nenhuma inscrição. O ano passado nós já fizemos uma vez, no mês de janeiro do ano passado. Essa é a segunda Conferência Jovem, o Amor Humano no Plano Divino. Mas essa é a segunda aqui em Belém? Aqui em Belém. A primeira também foi em Belém, na Paróquia São Francisco de Assis, no Itapanã. A segunda também está sendo aqui em Belém. E nós percebemos que houve sim uma grande busca da juventude, mas também de outros jovens, não, né? Um pouco mais de maioridade. Exatamente, um pouco de maioridade. E vai acontecer aonde esse evento? O período que vai acontecer para as pessoas também começarem a se programar? Sim. O período vai acontecer do dia 23 a 28 de janeiro, na Paróquia São Francisco de Assis, no Itapanã, das 19h da noite até as 21h. E vão ser palestras? Como é que vai ser a dinâmica dessa conferência? Durante toda a semana nós teremos palestras com pregadores diversos, né? Inclusive nós teremos a honra de um bispo de Castanhal, Dom Carlos, que estará conosco, de maneira especial, na terça-feira. Também a Sarah Winter, que é uma ex-feminista e hoje é uma ativista pró-vida, que estará falando conosco sobre o tema, sobre luxúria e gula, né? O tema dela na sexta-feira. Mas assim, no sábado, de maneira especial, nós teremos aí uma vigília jovem, que nós damos o nome de Balada Pai d'Égua, né? Aderindo à ideia aqui do Palavriado de Belém, na maneira de falar de Belém, que também funcionou o ano passado, que vai acontecer esse ano, durante uma noite inteira de shows, adoração, oração e tudo mais que a gente possa fazer para glorificar o nome de Nosso Senhor. É interessante, padre, esse subtema que vocês escolheram, que são os sete pecados capitais, né? Muitas pessoas às vezes te deixam de lado. E vocês resolveram abraçar esses sete pecados e trabalhar a evangelização em cima deles, né? Sim. Nós resolvemos abraçar a ideia dos sete pecados capitais justamente porque nós vivemos num mundo líquido, né? Onde não existe mais solidez. E a ideia é muito mais do que, pelas redes sociais e por esse dia, gerar para os jovens momentos de informação. Nós queremos dar a ele sabedoria, porque a sabedoria, segundo o filósofo Wittgenstein, vai dizer que gera caminho, gera lugar e o meio das pessoas poderem caminhar. Então é muito mais do que gerar informações, que acontece muito nesse mundo líquido. Nós temos muitas informações, mas pouca sabedoria. Então fica aqui, padre. Você pode convidar as pessoas que nos estão acompanhando pelas notícias pastorais? Então você que está acompanhando as notícias pastorais, o padre desde já agradece as notícias pastorais, mas também convida a toda Belém, a todos aqueles que se sentirem interessados pelo tema, de maneira especial dos sete pecados capitais, porque justamente lá acontecerá esse grande momento de não geração de informação, mas de sabedoria que vai gerar novos rumos e novos caminhos a serem trilhados a todos aqueles que estiverem conosco. O convite feito aí, você pode procurar a paróquia de São Francisco de Assis no Tapanã. Quem quiser mais informações é só ligar para a paróquia e a partir desta segunda-feira, durante a semana toda, é esta conferência da juventude. Lembrando que a juventude até os 190 anos... Até os 190 anos. Se estiver com 200, não pode participar. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. Vamos agora apresentar uma das paróquias da Arquidiocese de Belém, No distrito de Coraci, existem três paróquias. A maior e a mais conhecida é a paróquia de Nossa Senhora das Graças e São João Batista. Isso mesmo, a paróquia tem dois santos de devoção. Vamos até Coraci e conhecer um pouco mais desta paróquia, que tem um dos maiores sírios da região. Distrito de Belém e Coraci é conhecida por sua relação com o rio, força cultural e artesanato. Mas se tem algo que também pode definir a localidade, é a fé. O distrito tem um dos maiores sírios do Pará. As honrarias são para Nossa Senhora das Graças, co-padroeira de Coraci, ao lado de São João Batista. A igreja dedicada a eles já tem 82 anos de fundação. Essa região, chamada durante muito tempo de Vila Sorriso, ela se destaca muito pela evangelização. Mas o princípio, na verdade, era um lugar de repouso dos freis carmelitas. Aqui tinha uma fazenda, onde eles tinham uma pequena capela, que era utilizada para descanso dos freis. Mas onde existe um padre, sempre tem o povo, né? O povo sempre aproxima-se do padre. E assim começa a crescer a área de evangelização da chamada Vila Sorriso, a região hoje de Icoraci. É interessante porque a atual matriz da paróquia não é a primeira igreja de Icoraci. As primeiras igrejas, como eu falei, tem essa capela, que era dedicada à Nossa Senhora do Livramento. E depois, posteriormente, surgiram a capela São Sebastião. Porém, antes de São Sebastião, ainda São Raimundo Donato, que é uma capela que está muito próxima aqui da matriz, que hoje é a capela mortuária. É a primeira capela instituída como espaço físico de encontro da comunidade. Assim começa o momento de evangelização. Em 1935, quando foi instituída como paróquia, a igreja era dedicada apenas a São João. A dedicação à Nossa Senhora veio somente há 15 anos, quando se celebrava o 50º sírio de Icoraci. Nasce com a titulação de São João Batista, que é uma festa que começa a ser recorrente ali. E já há bem tempo depois, surge a partir daquela devoção e daquele acontecimento na Conselheiro Furtado com Nossa Senhora das Graças, naquela capela ali, uma imagem, um quadro que chora. E o povo de Icoraci começa a fazer uma peregrinação. É muito interessante. Ainda hoje, na frente da igreja, existe uma estação que era onde o povo pegava a condução para chegar até São Braz. E de São Braz iam até a Conselheiro todos os anos para vivenciar essa festa de Nossa Senhora das Graças, que começou a surgir ali. Depois, a festa é trazida para cá, quando pela primeira vez o quadro visita Icoraci, porque o povo de Icoraci começa a ir muito lá. Surge o primeiro sírio de Icoraci. Nós estamos no ano de 1952. A paróquia hoje tem um grande número de fiéis. As pastorais, grupos e movimentos são um exemplo do trabalho de evangelização paroquial. Entre os paroquianos, Dona Socorro já participa da igreja há quase 20 anos. Eu frequento essa igreja há muitos anos mesmo, antes de eu vir trabalhar para cá. Quando eu vim para cá, eu fiz o ECC, eu fiz o 16º ECC, e depois a gente passou a trabalhar na Pastoral do Dízimo. Da Pastoral do Dízimo foi que eu vim para cá. Comecei a trabalhar depois na secretaria. Trabalhei com o Padre Joel, 4 anos, depois fiquei com o Monsenhor Cid, e agora estou com o Padre Agostinho. A igreja, que desde sua fundação possui uma arquitetura arrojada em comparação a outras construções da época, passou por revitalização nos últimos anos. Em junho de 2016, quando a revitalização foi concluída, a igreja foi dedicada e o altar foi consagrado, ganhando também uma relíquia de primeiro grau de Santa Catarina de Sena, trazida de Roma por Dom Alberto Taveira. Quem conheceu a igreja de Coraci, pelo menos seis anos atrás, que foi com a chegada do atual pároco Padre Agostinho, sabia da beleza arquitetônica que a igreja já tinha. Sempre foi uma igreja muito digna, muito bonita, porém, observava o Padre Agostinho que havia alguma coisa errada. Então, numa das visitas que ele teve coragem de fazer no teto da igreja, observou que a estrutura em madeira estava bastante comprometida. Era necessário refazer o telhado da igreja todo. E ele começou esse empreendimento, talvez despretensiosamente, porém, com muita coragem, porque contava com a generosidade do povo de Coraci. Ainda há muito por ser feito, mas para quem ajudou a construir essa história, a sensação é de orgulho. Um orgulho muito grande. A igreja está linda, né? Graças a Deus, os fiéis foram muito bons, foram ótimos. A gente contou com a ajuda de muita gente para isso aqui acontecer. O encontro discute modelo de pastoral universitária para a América Latina, com o objetivo de discutir as atividades que serão realizadas ao longo deste ano, em especial, o modelo de pastoral universitária para a América Latina. Assessores da pastoral universitária do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, juntamente com o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão para a Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom João Justino de Medeiros Silva, estavam reunidos na Casa de Retiro em São José, na Arquidiocese de Belo Horizonte, para traçarem as metas para este ano na pastoral universitária. A vida e a missão do padre vão além de sua função. Ele deve convocar toda a igreja para se colocar a caminho. Jesus é missionário por excelência e está sempre em constante saída. A missão é a vocação primeira de todo cristão. Foi com estas palavras que o Bispo Auxiliar de São Luís, no Maranhão, Dom Esmeraldo Barreto de Farias, iniciou a segunda semana do encontro de atualização para presbíteros, que aconteceu em Cachoeira do Campo, Minas Gerais. O evento reuniu cerca de 28 presbíritos de várias partes do Brasil. Contou com uma série de palestras e convidados, como foi o caso do padre Ivanaldo Mendonça, que compartilhou suas experiências pastorais. Este encontro é muito importante, pois coloca nossos padres em constante atualização social e pastoral. Quem está vindo aqui a Belém é o cantor Tony Alisson. E para falar um pouquinho mais de sua apresentação em Belém, está aqui conosco o Ricardo Viana, ele que está na coordenação desse evento que vai acontecer nessa semana. Ricardo, Tony Alisson já algumas vezes veio a Belém, mas hoje com motivo especial, né? Verdade. Dia 26 de janeiro, quinta-feira, na Assembleia Paraense, teremos a graça de ter novamente em Belém o cantor Tony Alisson, que é muito mais do que um show, né? O Tony Alisson, quando vem em Belém, é um momento de muita espiritualidade, de muita graça, de muita cura. Porque onde Deus se faz presente, naquele momento a graça acontece, a cura, os milagres com certeza acontecem. E vai ser muito mais do que um evento. Vai ser um momento de muita espiritualidade, de muita graça para a nossa cidade. Isso aí. O Tony Alisson realmente leva as pessoas a rezarem, né? Há momentos de realmente cura interior, que ele acaba conduzindo durante o seu show. O show faz parte de uma turnê, não é isso, Ricardo? Isso, da turnê Sustento Fogo. Aí, em parceria junto com a Caritas, a Logos Turismo estão trazendo ele pela primeira vez aqui em Belém, juntos. E para esse momento de muita graça para a nossa cidade. Um momento com certeza onde os seus familiares, os seus amigos, onde todo mundo vai contemplar um momento de... diferente, diferente. Porque quando ele vem para cá, é muito mais do que um show, né? É um momento de oração, de muita entrega, onde vai ter muitos intercedendo por esse momento. Ele vem se preparando em oração para esse grande momento, na verdade. E quem quiser, de repente, participar do show na quinta-feira, na Assembleia Paraense, a partir das... A partir das 19 horas. Ali pode, como? Tem mais informações? Onde adquirir o ingresso? É, os ingressos estão sendo vendidos na sede campestre da Assembleia Paraense, no Lírio Mimoso, na Logos Turismo e também na Doceria Amorosa. Então, você, de repente, que não faz parte aqui, não mora aqui na cidade de Belém, mas mora nas cidades próximas, pode, de repente, fazer uma caravana, né, Ricardo? E se preparar e chegar até o nosso... Verdade. Tem caravanas vindo de Abaitetuba, de São Miguel, de vários locais. Tem a ideia, de repente, de dar tempo lá até quinta-feira, você formar essa caravana aí. Os ingressos são limitados, ou as pessoas... São limitados, são limitados. Corre o risco de não ter no dia, com certeza. Então, de repente, quem é, que outra diocese queira mais informações, tem um telefone de contato que possa entrar em contato com vocês? É o 98127-4917. Vamos repetir, é 98127-4917. Lembrando que o DDD de Belém é 91. Ricardo, só para fortalecer esse convite, aqui, às câmeras da TV Nazaré. Para não perder a oportunidade, é uma noite de muita graça. Com certeza, porque onde dois ou mais estão reunidos, na palavra de Deus fala, ali Deus se faz presente. E aonde Ele se faz presente, a graça acontece, o milagre acontece, porque o autor da graça, o autor do milagre, o autor da cura se faz presente. E é impossível estar na presença de Deus e, de alguma forma, não ser beneficiado por essa presença. Então, eu te convido a convidar os teus familiares, os teus amigos, aquelas pessoas que tu queres que vivem em si em momentos de graça, porque, com certeza, vai ser uma noite inesquecível na nossa cidade, na nossa arquidiocese. E lembrando que parte dessa renda também vai ser destinada para Caritas Belém, onde atende várias pessoas, várias entidades. Com certeza, muitas pessoas serão beneficiadas também através desse evento. Obrigado, Ricardo, pela tua presença aqui. E aí, você não pode perder realmente esse momento lá. Venha, entra em contato pelo telefone que o Ricardo divulgou, que é o 9, só reforçando. DDD 919-8127-4917. Curva que ainda dá tempo. Então, não perde essa oportunidade aí de momentos de oração e de um show realmente com o Tony Allison, aqui em Belém, nesta quinta-feira, dia 26. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. Na última sexta-feira, dia 20, foi comemorado o dia de São Sebastião. Nossa equipe foi até sua paróquia, aqui em Belém, para conhecer um pouco mais sobre o santo e a sua devoção entre os fiéis. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Quando ainda era pequeno, a família se mudou para Milão, na Itália, onde ele cresceu, estudou e optou por seguir a carreira militar como pai. São Sebastião era um soldado romano que foi morto por professar e não negar a fé em Cristo. Sua morte deveria servir de exemplo para desestimular outros cristãos, mas o efeito foi contrário. E hoje, pessoas do mundo inteiro veem São Sebastião exemplo de fé e amor a Deus. A devoção a São Sebastião surgiu a partir da própria realidade vivida do santo, aquele que testemunhou a sua fé, que realmente não renegou por nenhum momento o Mestre Jesus Cristo. E daí, então, onde ele foi marte, e sendo marte, foi colocado como advogado contra as epidemias, fome, guerras. E nisso, o povo adquiriu, através dessa realidade, que São Sebastião seria, de fato, o intercessor, mediante tantas dificuldades, tempos difíceis e todo tipo de calamidades. E nesse contexto, o povo se tornou-se devoto. Em 1939, nasceu a comunidade São Sebastião no bairro da Sacramenta, aqui em Belém. Em 1953, tornou-se paróquia e se divide em quatro áreas de evangelização e muitas comunidades. Eu posso dizer que, de fato, é todo o bairro. E essa devoção, ela é vivida, nesses tempos de festividade, de uma forma muito intensiva. A gente percebe a participação, praticamente, da comunidade. A gente percebe presença ativa das pessoas, uma atuação das pessoas nas atividades da igreja. Até mesmo porque as pessoas, elas têm esse período que compreende o mês de janeiro, como que o mês de São Sebastião. Então, todas as atenções, praticamente, se voltam para o Santo Padroeiro da Sacramenta. Uma devoção que se transforma em muitas histórias, como a do Marlon Sebastião, que nasceu no dia do Santo e hoje veio agradecer o dom da vida. Ou do Valdemar, que garante que a vida hoje se deve à intercessão do Santo junto a Jesus. Pois, aos sete anos, teve tétano e ficou entre a vida e a morte. Nessa hora, a fé da mãe falou mais alto. Uma mãe, quando ela tinha uma proteção, ela morava aqui, né? Aí o médico disse, olha, outro vai, outro morre, outro filho vai morrer e vai ficar paralítico. Aí, deu um intermédio, ou vida ou morte. Aí, nessa proteção, eu estou aqui. Histórias de um agradecimento para o resto da vida, como a de Maria. Há 32 anos, quando ela chegou no bairro, estava com uma filha de apenas dois anos e o marido sem emprego. Para ela, foi a intercessão de São Sebastião que mudou essa realidade. Meu esposo estava desempregado. Aí, sim, eu pedi para ele que fizesse meu esposo conseguir esse emprego. Ele passou uma manhã toda na fila para o concurso dos Correios. Na época, você achou uma filha pequena? É, estava com, a minha filha estava com dois anos. Aí, até ela pedia, ela se ajoelhava e pedia para Jesus e São Sebastião que conseguisse esse emprego para ele. E ele conseguiu. Passou no concurso, trabalhou. Agora, já está aposentado. E a gente agradece todos os dias. Eu agradeço a São Sebastião, para o intermédio de São Sebastião e Jesus Cristo, que ele conseguiu esse emprego. No próximo final de semana, vai acontecer um encontro promovido pela Juventude Cristã Católica da Paróquia Sagrada Família, no Curió Etinga, aqui em Belém. E para falar um pouquinho mais desse encontro, está o Raurisson Araújo, que vai explicar o que vai acontecer nesse encontro no próximo final de semana. Raurisson, primeiramente, é um encontro para aberto, para casais, para juventude. Para o que é um encontro? É aberto para casais, família. O encontro é destinado justamente para as pessoas que querem sair um pouquinho mais desse mundo que está acontecendo. O retiro, justamente, tem um tema mariano, porque para Deus nada é impossível. Então, é uma forma de evangelização à juventude, à família, etc. Você falou realmente, eu falei no encontro, mas é um retiro. Não vai acontecer na Paróquia Sagrada Família. Não, vai acontecer na casa das irmãs preciosinas. Então, as pessoas vão dormir nesse lugar. Então, precisa de alguma coisa para levarem? Roupa, colchonete, rede, lençol? Toda a nossa exigência é de apenas roupas não curtas, um pouco mais modestas. Terço, bíblia, frônia e um lençol. O resto tem tudo lá. Higiene pessoal. É, higiene pessoal. Quem quiser, de repente, participar, onde pegar mais informações, como pode se inscrever nesse retiro? Temos no nosso Facebook, juventude.jcc, e também no telefone 98706-6275. Ou qualquer coisa, pode ir na Paróquia Sagrada Família mesmo, no Curio Atinga. Esse é o primeiro ano que o grupo realiza esse retiro? Não, esse é o quinto retiro. E todos os anos, nesse período de janeiro que você realiza? Isso, sempre nesse período. É uma época de perito escolar, fogo escolar normalmente. Estão voltando às aulas. É uma coisa mais tranquila dos jovens poderem participar. E também iniciar o ano com fôlego para aguentar o ano todo. A intercessão de Nossa Senhora, então. Então aí, Robson, pode fazer o convite àqueles que nos acompanham. Ok. Bom, então, juventude, família, você gostaria de participar no dia 27, 28 e 29 desse mês. Nós estamos realmente promovendo esse retiro para você sair um pouquinho mais desse mundo, de tantas consequências, problemas. Venha viver um pouquinho mais dessa experiência com o Senhor e com a Nossa Senhora. Fica o convite aí para você participar. Ainda dá tempo, você tem essa semana toda para se inscrever. Não deixe para a última hora, que também é limitado o espaço lá no caso de retiro, não é isso? Então, para você não perder, ligue logo, segunda-feira, ou hoje mesmo, pode ligar para a paróquia ou para o Robson, que você vai ter mais informações e poder se inscrever nesse retiro da juventude com o tema Mariano. Nós vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da Arquidiocese Belém para esta semana. Do dia 20 ao dia 26 de janeiro, Dom Alberto estará em viagem. Neste domingo, às 7 horas da manhã, Dom Irineu celebra a missa na paróquia Nossa Senhora do Livramento, no distrito de Quaraci. No mesmo dia, às 7 da noite, o bispo auxiliar preside missa do Crisma na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo. Entre os dias 23 e 26, Dom Irineu viaja para o Rio Grande do Sul. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Lembre-se que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp, o número 9880234444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto